A Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou na semana passada o projeto de lei encaminhado pelo governo do Estado para combater os efeitos da crise econômica que atinge todo o Brasil. No mesmo dia, o governador Flávio Dino sancionou o chamado pacote anticrise. Esse é o assunto da nossa entrevista de hoje com o secretário de Fazenda do Estado, Marcelo Zalves Ribeiro. Seja muito bem-vindo, secretário, que ao Maranhão acontece para falar de um assunto tão polêmico. Obrigado, Bianca. É um prazer estar aqui. Realmente é um assunto polêmico, um pacote que nós denominamos de anticrise porque visa preservar as finanças do governo do Estado, mas essencialmente visa estabelecer incentivos à geração de emprego e renda como é o benefício que foi concedido a mais de 100 mil empresas, micro e pequenas empresas no Estado. Bom, sobre essas mais de 100 mil micro e pequenas empresas aqui do Estado, como é que vai ser feita essa isenção? A partir de quando começa a valer? Bom, já começa a valer a partir de 1º de janeiro. É uma redução de carga tributária para essas empresas, especialmente quando fazem compras de fora do Estado. Quando fazem compra de fora do Estado, há uma incidência do ICMS para empresas com faturamento até 120 mil reais, portanto microempresas, há uma isenção nesse diferencial de alíquota e aí a gente vai reduzindo essa carga tributária em todos os níveis de faturamento até 3 milhões e 600. É um benefício muito grande para as microempresas e empresas de pequeno porte e a gente espera, com isso, ter efetivamente uma geração de emprego, incentiva a geração de emprego e de renda. Bom, esse é o impacto da isenção de impostos às micro e pequenas empresas aqui, microempresas do Maranhão. Com relação às motos também, há isenção do IPVA para motos até 110 cilindradas. Eu queria perguntar ao senhor, isso não vai prejudicar, não vai trazer prejuízos ao Estado na arrecadação? Não, efetivamente, na verdade, nós concedemos uma isenção para motos até 110 cilindradas, é uma isenção de IPVA, nós esperamos com isso, não um prejuízo para o Estado, mas uma dinamização da atividade econômica e facilitar... Mas o Estado deixa de arrecadar, né? O Estado deixa de arrecadar com essa medida, mas há medidas compensatórias no próprio projeto de lei, no sentido de que você tenha a reposição desses recursos públicos. Na verdade, isso é uma exigência da lei de responsabilidade fiscal. Então, para a gente conceder, por exemplo, benefícios para microempresas, para nós concedermos os benefícios relacionados à isenção de IPVA para aquisição de motos, para concedermos, para fazermos a implementação do programa Cheque Sexta Básica, que é um projeto muito bonito, inovador, nós tivemos que adotar algumas medidas compensatórias, medidas que efetivamente geram aumento de arrecadação. Essas medidas compensatórias, a gente pode falar aí de uma que gerou bastante polêmica, que foi o aumento do ICMS sobre a gasolina e o diesel. Como é que isso vai impactar? Quanto é que isso vai chegar a cobrar essa conta para o consumidor? Bom, primeiro é importante a gente registrar que, embora tenha havido um pequeno aumento nesses dois produtos, na líquida do ICMS desses dois produtos, ainda estamos abaixo da média nacional, principalmente com o óleo diesel. Então, no óleo diesel, se integralmente repassado ao preço, nós teremos uma alteração no litro de 1,5 centavos. Então, é uma alteração muito pequena, de 0,41% no preço do produto final. No caso da gasolina, esse aumento pode chegar até 0,08 centavos por litro. Isso daqui a três meses. Isso não é para a implementação agora. Na verdade, só daqui a três meses. 0,08 centavos por litro, ainda teremos uma das gasolinas mais baratas do país. Pois é, secretário, como é que vai se conseguir deixar a cobrança e o menor valor para os combustíveis no país? Como é que o Maranhão ainda vai conseguir se manter nessa meta? Houve algum estudo para que se o Maranhão ficasse aí nessa escala aí de cobrança, menor valor de combustíveis, para ter um teto aí de aumento? É claro, antes de nós fazermos essa medida, nós fizemos diversos estudos e analisamos a tributação dos demais estados. Verificamos até que limite nós poderíamos chegar, de modo a ter uma faixa de tributação ainda abaixo das outras unidades da federação. Estados vizinhos, por exemplo, tem carga tributária sobre a gasolina de 31%. A nossa ainda está abaixo desse limite. E temos, efetivamente, a vantagem de ter um preço do combustível, preço da gasolina, sendo um dos mais baixos do país. Quando o governo leva para a Assembleia Legislativa um projeto como esse, chamado de pacote anticrise, é porque as contas do governo estão no vermelho? Não porque as contas do governo estão no vermelho. Na verdade, as razões dessas medidas foram basicamente três. Primeiro, nós tivemos uma perda brutal de transferência de recursos constitucionais, um bilhão e meio de reais ao longo desses três últimos anos. Segundo motivo, uma incerteza muito grande em relação ao futuro. Há a possibilidade de nós continuarmos tendo uma queda acentuada das transferências desses recursos que são feitos pela União, uma vez que o presidente eleito anunciou a possibilidade de unificação de alíquotas do imposto de renda em 20%. E, efetivamente, isso traria, mais uma vez, uma queda das receitas transferidas para o Estado. E, em terceiro ponto, a gente adotou essas medidas porque elas possuem, o próprio projeto de lei possui benefícios fiscais, possui renúncias fiscais, possui isenções fiscais que precisam ser compensadas, como nós falamos agora há pouco. Secretário, como é que o maranhense vai sentir o retorno após a aprovação desse projeto e implantação de algumas medidas, como isenção de postos e o aumento na cobrança sobre os combustíveis, por exemplo, e outros serviços? Como é que o maranhense vai perceber o retorno disso? Vai haver, efetivamente, maior nível de investimento do Estado, a manutenção desse nível de investimento do Estado, que é o segundo maior nível de investimento do país, é 11% do Estado do Maranhão, o governador Flavidino investe 11% da sua receita corrente líquida, construção de hospitais, escola, saúde, segurança. Então, haverá, com essas medidas, em razão dessas medidas, o prosseguimento de todas as políticas públicas que fizeram com que o governador Flavidino fosse eleito o primeiro melhor do país, o melhor governador do país. Secretário, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Maranhão. Acontece mais uma vez e o espaço continua aberto. Obrigado, é um prazer estar aqui. Obrigada, boa noite.